Música Boa noite a todos É uma alegria partilhar com vocês do estudo desta noite O tema que nos foi proposto, que nos foi pedido abordar nesta noite Se trata da lei de ação e reação na saúde e na doença Então nós vamos conversar, à luz da doutrina espírita Daquilo que nos leva ao adoecer e daquilo que nos reconduz à saúde Compreendendo a natureza do espírito imortal O Espiritismo nos traz com muita clareza e consciência as noções da imortalidade da alma Nos mostra que nós não nascemos no momento da concepção do corpo físico Nem morremos no momento da morte biológica Pré-existimos à vida física, sobrevivemos ao fenômeno da decomposição corporal Porque a nossa natureza é imaterial Não somos corpos que temos espírito Somos espírito que estamos no corpo E essa perspectiva modificada amplia a nossa realidade para algo muito transcendente à matéria A realidade imortal da vida Então, na natureza das nossas ações Na natureza daquilo que nós vivemos Nas circunstâncias que encontramos Vemos o nosso passado O nosso presente E determinamos o nosso futuro espiritual Assim, nós, enquanto espíritos, estamos caminhando Da simplicidade e ignorância Para a perfeição que é possível ao espírito imortal Poder-se-ia dizer que o espírito assemelha-se a uma semente A semente, ela traz em si a árvore que lhe deu origem Mas ela é um vir a ser, é uma promessa, é uma possibilidade Para que ela venha a ser o que deve ser Ela se reveste de terra Aonde se nutre com aquilo que é necessário para ativar-lhe a sua natureza Então, bem abrigada na terra A semente tem os nutrientes químicos e a água necessária Para despertar a sua natureza de árvore que dorme dentro dela E sem que ela saiba como uma árvore se revela Pouco a pouco, passo a passo, etapa a etapa O mesmo acontece com o espírito Nós, espíritos, somos sementes do Criador Trazemos em nós a própria marca do Pai Em nós E vamos nos revelando no tempo Naquele vir a ser que é a promessa de Deus para nós Ou seja, o nosso destino de sermos realizados no amor de Deus Vamos fazendo isso ao longo dos múltiplos processos Que chamamos de encarnação Que em se repetindo, chamamos de reencarnação Um processo em que o espírito imortal e imaterial Veste-se de matéria e reveste-se da matéria nos vários níveis em que ela existe Para expressar-se e, nas experiências intelecto-morais Adquirir aquilo que é necessário para o despertar da sua natureza Então, nos revestimos de matéria a semelhança da semente que se reveste de terra Nos alimentamos das experiências materiais Assim como a semente se alimenta dos nutrientes que a terra lhe oferta Mas, da mesma maneira que a terra não oferta essência à semente A matéria também não dá essência ao espírito Apenas o abriga Apenas o reveste Apenas o acolhe em sua natureza Assim, pouco a pouco nós vamos nos revelando Mostrando aquilo que é a natureza divina em nós Que pouco a pouco vai se realizando Quer nós queiramos ou não Porque isso é um processo natural que vai acontecendo no tempo Todo este processo é regulado pelas leis divinas E as leis divinas são perfeitas, imutáveis E elas conduzem tudo para a perfeição Uma destas leis, que é a que nos importa nesta noite É aquela que nós chamamos de lei de ação e reação Ou causa e efeito Obrigado É muito interessante porque a lei de ação e reação É uma lei natural Que nos fala dos efeitos dos nossos atos E dos movimentos que eles produzem Mas, frequentemente, esta ideia é distorcida Muitas pessoas pensam que quando nós dizemos ação e reação Estamos nos referindo à lei newtoniana da física clássica Que diz que uma força aplicada sobre um objeto Produz uma força de igual teor em sentido contrário Esta ideia faz-nos conhecer que se nós dermos um muro na parede com uma força X Essa parede também dá um muro na nossa mão com uma força X A depender da resistência do material E nisso consiste o processo de choque Acontece que, aplicado às questões espirituais As coisas não se dão exatamente desta maneira Elas se dão também desta maneira Mas nem sempre assim Então, muitas pessoas generalizam os conceitos da lei de ação e reação Dizendo que ao longo do processo da encarnação O espírito vai viver aquilo que fez os outros passarem Vai passar pelas mesmas circunstâncias Vai vivenciar as mesmas condições Vai retornar naquilo que infligiu aos outros E muita gente preconiza que se o espírito matou, vai morrer Se roubou, vai ser roubado Se lesou, vai ser lesado Se feriu, vai ser ferido Ora, isto não é lei de ação e reação Isto se chama lei de talião Olho por olho, dente por dente Era a lei que vigorava antes do Cristo A lei de ação e reação Ela também contempla fenômenos desta natureza Mas ela é muito mais ampla Porque não se trata de um movimento punitivo Se trata de um movimento de responsabilização Então se o espírito matou Ele deve se responsabilizar por aquilo que fez Mas frequentemente ele não precisa morrer Para sofrer aquilo que fez alguém sofrer Mas ele deve se responsabilizar Pelos efeitos do sofrimento gerado Não só naquele indivíduo Mas em todos aqueles que indiretamente Foram afetados pelos seus atos Isto significa responsabilização pessoal Então se matou Ele agora vai gerar vida Se roubou Agora ele vai devolver Se lesou Agora ele vai curar Se estragou Agora ele vai consertar E no processo de curar Consertar Redimir-se E reparar Ele vai encontrar as dificuldades inerentes À gravidade daquilo que proporcionou Isto representa Não só os efeitos diretos Daquilo que fez Mas também os efeitos indiretos Porque Emmanuel esclarece com muita propriedade Que retornam para nós Os efeitos de tudo aquilo Que nós determinamos na vida do nosso próximo Mas não retorna só Retorna após recolher Tudo aquilo que indiretamente proporcionou Então Emmanuel disse Toda ação Ela tem um efeito bumerangue Ela vai E retorna para o seu emissor Mas ela não retorna original Ela retorna acrescida Dos efeitos diretos e indiretos Que proporcionou Então quando nós Lesamos uma vida Nós não só nos responsabilizamos Pelos efeitos naquela vida Mas também por todas as vidas Que indiretamente Foram afetadas Da mesma forma Quando beneficiamos uma vida Não só recebemos de retorno O benefício direto Aquele indivíduo Mas também Todos aqueles que foram Igualmente beneficiados Afinal de contas A lei de ação e reação É um fenômeno natural Não se aplica somente Nas questões Difíceis Ou dolorosas da vida Muito pelo contrário Ela atua muito mais Intensamente Inclusive Por lei de misericórdia Nas questões Boas Que nós vivenciamos No dia a dia Mas nós temos Que nos responsabilizar Então lei de ação e reação Não é punitiva Ela é de responsabilização E muitas vezes Esses fenômenos indiretos Eles são Dolorosos Emmanuel diz assim Que quando este movimento Retorna para nós Acrescido de todos os efeitos Indiretos que proporcionou Ele é absorvido Pelo nosso sistema energético Como uma grande intensidade Energética Que nos atinge E esta produção energética Absorvida por nós Passa para o nosso corpo Através dos nossos chakras Diz Emmanuel Produzindo lesões Funcionais diversas Então veja o que Emmanuel Está nos dizendo Ele disse que nós Determinamos um ato Este ato gera Um movimento energético Esse movimento Se soma a todos os efeitos Indiretos que proporcionou Retorna para nós Por lei de sintonia Natural E no momento que retorna É absorvido por nós E passa para o nosso corpo físico Através do nosso sistema De depuração energética De transformação Que são os chakras E atinge o nosso sistema orgânico Porque cada chakra Órgão energético Dos nossos corpos espirituais Está diretamente ligado A uma parte do sistema nervoso E a um órgão do sistema endócrino Então toda aquela realidade energética Que nos atinge Transfere-se imediatamente Para o sistema nervoso E para o sistema endócrino Diz Emmanuel Gerando lesões funcionais diversas Então vocês vejam Que quando nós Vibramos algo Em direção ao nosso próximo Retorna para nós Este movimento Através dos efeitos naturais Eu gosto de comparar A maré do mar A maré um dia Leva para longe Aquilo que nós nela Atiramos Para no dia seguinte Trazer de volta A nossa praia Mas aquilo que traz Nunca está original Como foi lançado Está crescido Daquilo que foi produzido No meio do caminho Está muitas vezes destruído Está muitas vezes Em um estado Muito distinto Mas volta para a praia De cada um de nós Volta no nosso corpo Volta na nossa família Volta na nossa vizinhança Volta no nosso trabalho Volta no centro espírita Que a gente faz parte Volta em todo lugar Aonde nós estamos Como responsabilidades Pedindo de nós o que? Reparação E este fenômeno Dos efeitos indiretos É muito curioso Eu me lembro de uma situação Que vivenciamos No centro espírita Que eu trabalhei por 12 anos Antes de ingressar Na associação médico espírita De Minas Gerais Onde estou até hoje Naquela época Uma companheira da casa Caiu enferma E nós ficamos muito preocupados Com ela E por orientação espiritual Soubemos se tratar De um processo De magnetização espiritual Então ela estava enferma Porque um espírito Específico A estava obsediando Atraído por questões Dela Que nós não sabíamos Exatamente quais eram Então nós levamos O seu nome Para a reunião mediúnica Fizemos a evocação Do espírito Que estava ligado a ela E ele prontamente Se manifestou Sem nenhuma resistência Sem nenhuma dificuldade E então nós começamos O diálogo fraterno Porque a conversa Com o espírito Que se manifesta Diante de qualquer situação Em nossas reuniões mediúnicas Deve ser a do acolhimento Fraterno Como nós fazemos Com o encarnado Que chega sofrendo A casa espírita O do diálogo Sem julgamento O do acolhimento Com um espaço de amor No coração Para aquele indivíduo E de uma escuta atenta Muito mais escutar Do que falar Porque espírito nenhum Precisa de doutrinação Todos nós espíritos Precisamos de acolhimento Doutrinação É para quem quer Impor doutrina Acolhimento É para quem quer Viver o cristianismo Então o espírito Precisa de ser Acolhido na sua dor Então começamos naturalmente O diálogo com ele Para ser acolhido Para saber do que se tratava E lhe perguntamos Porventura é você O responsável Por essa situação A que nós nos referimos E ele disse Sim sou eu Sou eu quem A estou magnetizando Então nós lhe perguntamos Porventura ela lhe fez algo E você agora cobra Aquilo que julga Ser justo E ele disse Não ela não me fez nada Então nós perguntamos Mas você não é alguém Vinculado a ela Do passado Ele disse Não Então nós lhe Redarguimos Mas porventura Você seria alguém Ligado a ela Do presente Que terá sido Prejudicado Em alguma natureza E agora quer a desforra E ele disse Não de forma alguma Eu não fiz nada a ela Ela não me fez nada Não tenho ligação Nenhuma pessoal Com ela Então nós perguntamos Bom Então Será que você está Contratado por alguém Para fazer algo A ela Porque nós sabemos Que no plano espiritual Há marginais Dispostos A algo Em forma de contrato Assim como existe No plano físico E há criminosos Na vida espiritual Assim como existe Do lado de cá E então ele disse Não Não estou contratado Por ninguém Estou fazendo isso Porque quero Então nesta hora Nós já estávamos Mais do que acolhendo Já estávamos curiosos Aliás curiosos não Porque homem não tem curiosidade Estávamos no interesse fraternal De saber o que acontecia Então ele perguntamos Bom Se você não tem vínculo Do passado Nem do presente Nem está contratado Por alguém Qual é o motivo Que te leva A realizar O que você realiza E ele disse É muito simples Ela não tem vínculo Nenhum pessoal comigo No entanto Há duas semanas Ela discutiu Com fulano de tal E realmente Ele se referiu A um fato Que nós sabíamos Que tinha acontecido Havia sido Uma grave briga Dentro da casa espírita E ela havia ofendido A este companheiro Verbalmente Muitas vezes Por aquela ofensa Sutil Que como Uma faca Vai no ponto específico Porque conhece Às vezes nós somos Mais ferinos Com a língua Do que com as mãos E então Ela havia utilizado Desta arma E havia ferido O companheiro Então Este espírito Diste O companheiro A perdoou Eu não Eu estou Profundamente Ligado a ele Tomei as dores dele Estou cobrando a desforra Então o que acontecia É que ela Havia ferido Emocionalmente Um companheiro E ele naturalmente Havia ficado Com muita raiva Mas espírita Que era Estava trabalhando As suas questões Para se superar Havia contido A sua violência Muito mais Do que perdoar Estava trabalhando Consigo O não revide E o esquecimento Mas Aquele espírito Que era de natureza Inferior E que a ele Se vinculava Por laços De afeto Tomou as dores dele Se sentiu Indiretamente Afetado E agora Voltava Cobrando os efeitos Daquela que era Original A agressora E por que ele conseguia Porque encontrava nela O campo aberto Através do remorso Encontrava O campo energético Dela Receptivo Através do não perdão Da ausência Do auto perdão Então existia Um espaço Em si mesma Que permitia Que aquilo Acontecesse Então vocês vejam Como que os processos Indiretos Podem ser delicados E este processo É mais frequente Do que nós pensamos Aquilo que nós fazemos Não só Volta para nós Produzindo efeitos Em nós Mas também Excita Aqueles que estão Ao nosso redor Gerando um movimento E encontrava ali A possibilidade Porque ela Não se auto perdoara Também se tratava Com rigor Diante daquilo Que vivenciaram Às vezes Nós preferimos Ficar remoendo Angustiados E deprimidos Uma situação difícil Do que ter a humildade De perder perdão Às vezes Nós ficamos Por anos Vivendo uma situação De angústia Simplesmente Porque não temos Coragem De aproximar-nos Para refazer Um contato Para dizer para o outro Você é importante Para dizer para o outro Eu sinto muito Aquele foi um momento De imaturidade Ou foi um momento Em que nós estávamos Com a cabeça cheia Ou então Eu não pude ver Naquele momento Como agora Eu consigo ver Então agora eu posso ver O seu ângulo Da questão Agora eu posso ver Aquilo que você Via Quanto sofrimento Porque a gente Fica fixado No nosso ponto de vista Apenas por orgulho Mas a que serve Este orgulho Não serve a nada E o que é Um ponto de vista Pega para mim Um livro desse Por favor Isto O que é Um ponto de vista Obrigado Vou mostrar para vocês O que é um ponto de vista Escreve para mim O que vocês estão vendo Duas flores É, tem duas flores Que flores são Cravos Cravos que cores Vermelhos Não, não tem nenhum Tem nenhum cravo vermelho Aqui não Tem duas rosas brancas Vocês estão vendo Cravos vermelhos Não, mas vocês Não enxergam bem não Cadê os óculos Quem está de óculos Fala para mim O que está vendo Porque deve ser Um problema de vista Coletivo Coletivo Você está vendo No meu ponto de vista Concordo Que tem duas rosas brancas Você tem Você acha que tem Duas rosas brancas Escreve para mim Como é que elas são Olha que interessante Nós poderíamos ficar Aqui falando E brincando E eu provocando Vocês Vocês me provocando E frequentemente Isso começa Assim como uma brincadeira Mas caminha Para as classificações Pessoais Então a gente Começa a falar Uns dos outros Não é? Então não Você não enxerga bem Não, pelo amor de Deus Sua opinião não vale Olha Mas vocês falam Do que vocês veem E eu falo Do que eu vejo Sim Sim Porque na frente Tem dois cravos brancos E atrás tem duas rosas brancas Quem estava certo? Eu ou vocês? Os dois Os dois Então assim é na vida Ponto de vista É a vista de um ponto É um ângulo da questão Ponto de vista Não significa Representação da verdade Representa a minha verdade De onde eu me coloco Aonde eu consigo enxergar Então na vida Tudo Tem Mais de um ponto de vista Então no fundo Quem é que está certo Na existência? Todos Todos Porque cada um Analisa sobre O seu ponto de vista Então se nós ficarmos Discutindo ponto de vista A gente sai do lugar? Não Nós temos que olhar Para os efeitos Não para os pontos de vista Nós temos que olhar Para o que aquilo Movimenta e determina E não para o que eu acho Quando a gente discute O que eu acho Nós ficamos nas opiniões pessoais Quando a gente olha Para os efeitos A gente sai da opinião pessoal A gente vê aquilo Que movimenta Então muita gente Fica preso Nas opiniões pessoais E no ponto de vista Orgulhosamente Sem coragem De refazer os laços E sofrendo Os efeitos Indiretos Daquele movimento Que determinou Ora No livro Céu e Inferno No Código Penal Da Vida Futura Allan Kardec Vai explicar-nos Que diante de qualquer falta O espírito necessita Passar Obrigatoriamente Por três etapas Ele chama Estas etapas De arrependimento Que leva naturalmente A reparação E entre uma e outra A expiação Ora As culpas São fenômenos naturais Que nós vivemos Diante das circunstâncias Que lesam A lei divina Que lesam o direito Do semelhante Mas diante das culpas Nós temos três Opções Nós podemos fugir Das culpas E não olhar Para o que elas representam Através da negação Da culpa Então nós vamos Para as viciações Para os processos De alienação Nós vamos Para os processos De negação Mesmo franca Da responsabilidade Para os processos De euforia Permanente Que nos mantém Sem entrar em contato Com aquilo Que são os efeitos Das emoções Dos sentimentos Em nós É quando nós Não queremos lidar Com os efeitos Dos nossos atos É o que está Por detrás Da drogadição Dos comportamentos compulsivos Dos movimentos Desta natureza Mas quando nós Encaramos a culpa Nós temos Dois movimentos Resultantes Ou nós podemos Ir para o remorso Ou podemos ir Para o arrependimento O remorso É filho do orgulho Leva naturalmente A autopunição Aquele que entra No remorso Fica do alto De seu orgulho Remoendo O que viveu E se castigando Pelo que foi vivido Porque dentro da alma Uma postura de orgulho Não permite recomeçar Não permite Enfrentar os efeitos Não permite reparar Não permite caminhar adiante São as pessoas Que dizem assim Eu não mereço ser feliz É Eu verdadeiramente Mereço sofrer É ok Eu tenho culpa Eu mereço passar por isto É aquele sistema De merecimento Para a negatividade A chibata Que a gente pega Para bater Nas próprias costas Não serve para nada Só serve para perder tempo Por quê? Porque não faz parte Da lei divina É sofrimento Autoimposto Escolhido voluntariamente E ele pode adoecer Muitíssimo É uma ação Que pode gerar Uma reação direta Pois o espírito Quando entra No movimento Do remorso E da autopunição O que acontece? Agride a si mesmo Frequentemente Começa a brigar Consigo mesmo O que é que Muito frequentemente Aparece? Doenças autoimunes Os processos Em que o corpo Começa a brigar Consigo mesmo Uma muito frequente Que está ligada A briga consigo mesmo É a tireoidite De Hashimoto Ou o hipotireoidismo Decorrente do processo De destruição Das células Da tireoide Por anticorpos Que combatem O próprio corpo Isto significa Que tem glóbulos Brancos brigando Consigo mesmo Com o corpo Que ao invés De tratar o corpo Como algo próprio Trata o corpo Como se fosse algo Externo Então entendem Que tem que combater Aquela célula Que tem que destruí-la Ao invés De buscar Coisas externas Para a qual se defender É como um exército Do país Que começa A atacar O próprio país Isso acontece Não só na tireoidite Hashimoto Mas também Em outros processos Autoimunes Porque há muitas Doenças autoimunes Desde as mais simples Até as mais graves Mas isto é só um exemplo E também não é uma receita De bolo Dizendo que quem tem Estas enfermidades Está passando por isto Mas quando nós estamos No processo do remorso E da briga interna Muito frequentemente O organismo Começa a expressar Na forma de sinais E de sintomas Aquele simbolismo Do movimento Que se expressa na alma E então através Do sinal e do sintoma Que o corpo Nos apresenta Nós podemos ler Na forma de símbolo Aquilo que se passa Em nós Emmanuel também explica Junto com André Luiz No livro Ação e Reação Que o nosso corpo Como uma função simbólica Ele vai trazer Os efeitos naturais Do nosso passado Muitas vezes Em enfermidades Regenerativas Reparadoras Ou decorrentes Do processo De autopunição A que o espírito Se arroja Não é? E então O próprio espírito Pode escolher Passar por enfermidades Que ele não necessariamente Precisaria vivenciar Mas que ele pede Seja como uma defesa Seja como uma expiação Seja como uma oportunidade De sensibilização Isso pode ser Movido pelo Arrependimento sincero Ou pode ser movido pelo Remorso Depende da forma Que o espírito se trata É muito interessante No livro Nosso Lar Nós vemos o caso Da jovem Que vai ao departamento De reencarnação Quando se está preparando O mapa genético Da sua reencarnação E exatamente Ela pede uma disfunção Da tireoide Para que na disfunção Desta glândula Que controla o metabolismo Do corpo Ela tivesse uma Predisposição A obesidade Por quê? Porque era um espírito Que havia falido Múltiplas vezes Dentro do campo Do afeto Da sensualidade E da sexualidade Então ela pede Uma autodefesa Ela pede algo Que ajude A não ter facilidades Neste campo Para que ela não Facilmente Recaísse Nos mesmos equívocos Do passado De utilizar A sensualidade Contra si mesmo Não é? Ou seja De se afastar Do essencial De se afastar Daquilo que constrói Para a eternidade De se afastar Daquilo que era Bom e justo Para ela Neste caso Nos parece Que o que a movia Era o auto amor O processo Do autocuidado Eu preciso De uma defesa Muito frequentemente Nós precisamos Rogar a vida A justes E ajudas Mas O espírito Também pode Através do remorso E da sua Consciência de culpa Infligindo o corpo Aquela mesma natureza De lesão Que fez o outro Passar Há um Caso muito interessante Narrado no livro Deficiente mental Por que fui um Que aliás É a primeira história Que é a história De três médicos E É muito interessante Isto Os três médicos Foram para a guerra E deveriam atender A todos Dentro de um espaço Neutro Mas eles Só aceitaram Atender aqueles Que eram Da sua nacionalidade E então Se recusaram E se fecharam Para os outros feridos Com isso Negligenciaram Muito cuidado Que levou naturalmente A morte De muitas pessoas E eles terminaram Também por morrer Na guerra Quando chegaram No plano espiritual Os três entraram Em um processo De sofrimento Porque Começaram a acolher Os efeitos Da sua negligência Afetiva E profissional Começaram a perceber Em si mesmos E ao seu redor A lesão Que haviam feito Depois de um tempo De sofrimento Todos os três Voltam à reencarnação Mas voltam Cada um Em uma condição Distinta Um Escolhera para si Uma experiência dolorosa E se auto-infligira Uma experiência Mais dura Então retornou Com a trissomia Do 21 Dentro da experiência Da síndrome De Down E para ele Teve Neste caso Uma experiência Que ele Buscava Como efeito Daquele movimento Mental De auto-acusação Que ele Perpetuamente Se fazia Um outro Retornou Em uma condição Que nós diríamos Intermediária E então Os espíritos Descreveriam Que ele Ao longo Da vida Teria picos De emocionalidade Mais exacerbada Fases Mais maníacas Com fases Mais depressivas Naquilo que caracteriza O que nós Hoje conhecemos Como O transtorno Bipolar É uma doença É uma doença Que se caracteriza Pela alternância Entre fases De mania E fases De depressão E que está Muito ligado A crimes Pessoais Geralmente No passado De indivíduos Com transtorno Bipolar Nós vemos Crimes Pessoais Crimes Passionais Assim como No passado De pessoas Com esquizofrenia E outras doenças De transtornos Psicóticos Mais graves Nós vemos Crimes Contra a coletividade Geralmente Crimes Contra a humanidade Aqueles que afetam Grandes Grande número De pessoas Isso é a nossa Observação No trabalho De muitos anos De saúde mental Na Associação Médica Espírita De Minas Gerais De qualquer forma Tanto um quanto o outro São convites Ao retorno A reparação E a Ressintonização Com belo E com bem Na atual circunstância Então este Voltou Dentro de uma vivência De transtorno bipolar E o terceiro O terceiro se auto Perdoou E então Não voltou No remorso Destrutivo Nem nos conflitos Íntimos Ele olhou para o problema Assumiu sua responsabilidade E disse Sim Eu me equivoquei Então Ele entrou no Arrependimento Enquanto o remorso É filho do orgulho E leva a autopunição Que é um sofrimento Desnecessário O arrependimento É filho da humildade No arrependimento O indivíduo olha Para a circunstância E diz sim É minha responsabilidade E como minha responsabilidade Eu assumo E eu assumindo Eu vou para onde? Para a reparação Não para punição Mas para a reparação Mas Entre Assumir O equívoco E conseguir reparar Vai uma distância Mais ou menos longa E entre uma e outra Há aquela fase Que Kardec Chama de Expiação Não significa Sofrimento Imposto pela divindade Para o indivíduo Significa O transtorno Consciencial A dor Consciencial Enquanto não estamos Pacificados Diante daquilo Que é Nossa responsabilidade Isso é fácil De entender Basta a gente lembrar De qualquer mínima culpa Que nós tivemos E o que acontece Enquanto a gente não consegue Ir lá e resolver a situação A gente fica inquieto Agitado Ansioso Angustiado Não é? Com um sentimento De incômodo no peito Como quem diz assim Preciso resolver isso Não posso esquecer De resolver isso Se é uma coisa pequenininha Aquilo é controlável Mas se é uma coisa forte O que acontece? Nós temos o impulso De resolver rápido Para poder nos livrar Daquela situação Tamanho incômodo é Não é assim? Ou aqui nos Estados Unidos Já não tem mais disso? Não, porque de repente Vocês já estão redimidos aqui Já está todo mundo Santo Mas lá no Brasil Costuma acontecer assim Então vocês imaginem Quanto isto é um grave crime Contra a lei de Deus Ou quando é uma lesão Franca contra o próximo A consciência entra no processo De sofrimento No processo de perturbação Até que consiga o que? Até que consiga reparar Aquilo que porventura tenha feito A isso Kardec chama de expiação Mas como o arrependimento É filho da humildade Ele vai levar a reparação E não a sofrimento Então aquele terceiro médico Que entrou no arrependimento sincero E ele retornou também Como os outros Mas ele não retornou Com uma síndrome Ele não retornou Com um transtorno psíquico Ele pediu a oportunidade de reparar Qual era a área que ele havia falido? Na medicina Não é? Então ele solicitou retornar como? Como doente Não Não como doente Como doente seria a ideia da punição Então eu vou sofrer em virtude daquilo Ele solicitou voltar como? Com médico Novamente Eu não falhei nisso? Me dá a oportunidade de voltar lá e consertar E qual tipo de médico que ele voltou? Médicos sem fronteiras Médicos sem fronteiras Exatamente Não era esta a área que ele faliu? Não foi exatamente por defender somente aqueles que eram da sua bandeira? Então ele pediu Me dê agora a oportunidade de ser médico Em uma instituição que atenda Independente da bandeira Afim de que eu abra o meu coração para toda a humanidade E me dá a oportunidade de encontrar ao longo do caminho aqueles que eu negligenciei Olha que bonito que é isso Não é? Isso significa reparação Então a lei de Deus ela propicia no arrependimento a oportunidade da reparação E Emmanuel é muito claro O espírito sempre terá tantas oportunidades quantas forem necessárias No entanto A oportunidade recomeçada será sempre mais difícil que a oportunidade perdida Só uma pergunta Quando você falou em remorso E esse remorso causa uma doença ao demônio Tem a ver com a vida passada? Não, desta vida também Também? Qualquer natureza de remorso Afinal de contas tudo que nós vivemos agora está atuando também agora E já tem o seu efeito imediato Eu vou falar mais disso mais pra frente Ok, obrigado Então A oportunidade do arrependimento é uma oportunidade muito sagrada Há no evangelho um símbolo muito bonito disso É Zaqueu Zaqueu era um cobrador de impostos E ele havia se enriquecido ilicitamente Ou seja, ladrão Roubou mesmo E ele sabia disso E ele era um baixinho Um baixinho invocado Tinha poder Utilizou do poder dele E havia enriquecido retirando aquilo que não lhe pertencia Do bolso alheio Mas quando o espírito entra no processo de agressão à lei divinas Chega sempre uma hora que satura Isto significa que os efeitos vão se acumulando E vão levando o espírito para o nível do insuportável É aquele filho pródigo que desceu no caminho E chega no final do fundo do poço E está comendo com os porcos Significa Perdi tudo aquilo que tinha Tem agora A insuficiência total Então o espírito vai entrando no estado de sofrimento E de saturação Que nesse movimento começa o retorno Quer voltar para a casa do pai Então Zaqueu estava nesse estado Ele tinha tudo Mas não tinha nada Ele estava consciencialmente perturbado E ele queria encontrar a paz Queria e ansiava encontrar a satisfação interior E ele ouviu falar que Jesus passava Mas como ele era muito pequenino Não só no físico Mas na estatura moral Ele então procurou subir em uma figueira brava Para ver a Jesus A figueira é um símbolo das muletas psicológicas Que nós nos utilizamos Para elevar-nos no processo da vida Quando a nossa baixa autoestima Não nos assegura condição para uma realização A figueira representa aí Dentro da história de Zaqueu Aquele movimento que o impulsiona Diante daquilo que ele deseja realizar Então ele julgava que para ver Jesus E para conseguir chegar próximo a Jesus Ele precisava daquele auxílio Ele sobe na figueira Mas Jesus é a representação da misericórdia E vejam que bela a postura do Cristo Jesus passa junto de uma multidão No meio da multidão Jesus vê a Zaqueu Não porque ele está em cima da árvore Mas porque o seu coração o chama O seu movimento de cansaço De dor emocional De saturação diante do sofrimento de uma vida ilícita Clama por Jesus O que Jesus faz? Jesus para Debaixo da figueira Olha para Zaqueu e diz para ele Desce depressa Porque a mim me convém Cear em tua casa Olha que interessante Claro que Jesus era esperto Jesus andava como um bando de doze apóstolos Precisava de arrumar uma casa de rico Para poder jantar Não é? Não dava para parar em qualquer pousadinha E Zaqueu era o mais rico da região Mas Jesus como um único útil O agradável Resolveu as coisas de dois jeitos Desce Zaqueu que eu vou ficar em tua casa Quando Jesus fala eu vou ficar Significa eu e a turma toda Exatamente Então Zaqueu na hora que ouve aquele recado O que ele faz? Ele se sente profundamente acolhido Ele recebe Jesus em sua casa Mas muito mais que a sua casa física Porque ele leva Jesus para dentro de sua casa E Jesus passa a noite conversando Naquelas tertúlias amorosas Que a poesia de Amélia Rodrigues Ou que a poesia de Humberto de Campos Nos conta que Jesus proporcionava Já imaginaram o que deve ser Uma noite de contato íntimo com Jesus Numa conversa Tete a tete Sem a multidão Ali Te apertando Deve ser algo de profundamente Transformador Então o que aconteceu? No dia seguinte Zaqueu estava renovado Zaqueu fez um mergulho Tão profundo em si mesmo Naquela noite Que a sua consciência O levou para o processo Do arrependimento sincero Então no dia seguinte Ele olhou para o Cristo E disse Se alguém eu ferir Esperto Ele sabe Sabia que havia Não só Prejudicado Mas ferido A muitos Que havia lesado A muitos Então quando ele diz Se alguém eu ferir Ele está dizendo o que? Para aquela multidão Que eu prejudiquei Se alguém eu prejudiquei Restituí-lo-ei Quatro vezes mais Por que quatro vezes mais? Porque era a maior penalidade Que o direito romano Que legislava naquela região Preconizava Então se alguém fosse condenado A maior das penas era Pagar quatro vezes mais O que que Zaqueu faz? Na hora que ele faz o exame Consciencial E que ele analisa a si mesmo Ele mesmo se dá A maior das penas Ele diz Aqueles a quem prejudiquei Restituí-lo-ei Quatro vezes mais Ele decide pela reparação E reparação naturalmente Com juros Porque É os efeitos indiretos Que aquilo causou Então nós vamos ver Zaqueu, Doravante Se esforçando Por fazer este movimento E dois mil anos depois Nós vamos encontrá-lo Reencarnado Na Baía de Guanabara Vivenciando A sua vida E sendo transformado Pelo conhecimento Do espiritismo Ele Então naquele dia Como médico Atendia A comunidade E chamava Um após outro E aquele que não tinha recurso Ele não só atendia gratuitamente Mas como enfiava a mão No seu alforje E retirava do dinheiro Que lhe pertencia E dava para que os outros Pudessem Comprar o mantimento Comprar o alimento Ou o remédio Que havia sido prescrito Naquele dia Veio uma mãe Com o seu filhinho Chorando muito no colo Ele atendeu Prescreveu A homeopatia abençoada Que haveria de socorrê-lo Mas a mãe Mas a mãe Não podia E olhando a receita Começa a chorar E então Ele como ouvido Busca no bolso O recurso Que poderia sustentar-lhe Para a medicação precisa Não encontra Porque aquilo que tinha Havia distribuído Naqueles Com aqueles Que vieram antes Então Ele olha Para o seu dedo Verreluzindo Aquela pedra Verde Representante Da medicina Preciosa Que havia no seu dedo Olha para aquilo Que vivia na sua alma E então Mergulha profundamente Dentro de si Para o valor Da medicina A medicina da alma A medicina do espírito Então Faz uma análise Consciencial Pesa na balança Da vida Aquilo que era prioridade Retira o anel do dedo Entrega para aquela mãe E diz Vá Vende E compra Remédio Para o teu filho Alimento Para a tua casa E ao que ela Estupefata Se alegra E intenta Agradecer-lhe Ele se levanta Já pronto Para chamar o próximo E diz a ela Não me agradeça Minha filha Apenas te restituo Hoje Aquilo que um dia Lhe tirei Era Adolfo Bezerra De Menezes Cavalcante Zaqueu Reencarnado Dois mil anos Depois Completamente Renovado E redivivo Porque havia Entregado Seu coração Ao Cristo E dois mil anos Depois Consolidava O fenômeno Do resgate E da sua entrega Definitiva Como nos informa A psicografia Divone Do Amaral Pereira Então Então este movimento Do arrependimento Que leva A reparação É um movimento Profundamente curativo É um movimento Que nos leva A assumir Aquilo que é Da nossa Responsabilidade E portanto Nos liberta Dos efeitos Diretos E indiretos Que porventura Se expressem em nós Frequentemente Diz André Luiz Nós adoecemos Nas áreas Que representam As nossas Quedas morais Então aquele que abusou Do afeto Frequentemente Adoece Dos órgãos Que estão diretamente Ligados ao afeto Como o coração e o pulmão Aquele que abusou Da inteligência Frequentemente Retorna Com questões Relacionadas Ao cérebro A memória Ao intelecto Aquele que abusou Do trabalho Ou Que Deixou de dignificar Alguma área específica Retorna para dignificar Então aquele que utilizou Das armas para matar Retorna agora Utilizando do ferro Para construir Aquele que utilizou Então Da química Para ferir Retorna agora Utilizando da química Para curar E a vida vai dando As oportunidades Reparativas Dentro destas áreas E no livro Evolução em dois mundos O espírito André Luiz Vai nos dizer Que nós temos No perispírito Mais particularmente No corpo astral As áreas De predisposição Que dizem Respeito Aos efeitos Daquilo que fizemos No nosso passado Espiritual Então cada um De nós Vai adoecer Na sua área De predisposição Específica Há pessoas Que adoecem Mais do rim Há pessoas Que adoecem Mais do estômago Outras adoecem Mais do pulmão Ele diz Que são as zonas De ruptura Do perispírito Aquelas em que O ponto de contato Do corpo espiritual Com as células físicas Está Menos intensa Então há ali Uma solução De continuidade Gerando Um efeito energético Que predispõe Ao desenvolvimento Das infecções bacterianas Ou das alterações Genéticas Que levam A ativação Ou A expressão De algum Gen específico Gerando Enfermidades Naquelas áreas Simbólicas Por isso é muito útil Que ao adoecermos Ou ao olharmos Para o fenômeno Simbólico Dos sinais E dos sintomas Nós enxerguemos Neles Mensagens Da nossa alma O corpo não é um inimigo Contra o qual Nós devamos Lutar Ou brigar Muito pelo contrário O corpo é um amigo Manifesta para nós Uma mensagem Muito profunda Que fala Da nossa natureza Que fala Da nossa necessidade Que fala Daquilo que nós Precisamos Então nós não devemos Brigar com o corpo Nós devemos Ouvir-lhe as mensagens Brigar com os sintomas Do corpo Ou com as enfermidades Que porventura Apresentemos É a mesma coisa Que brigar com a televisão Pelo conteúdo Da novela Que ela passa Ora A televisão Só transmite Quem é responsável Pelo conteúdo Da novela É o roteirista E não o televisor Que a transmite O corpo é só uma tela Ele mostra Em sinais e sintomas A novela Da nossa vida Na forma de capítulos Ora tristes Ora felizes Ora dramáticos Ora Cômicos Cada hora O nosso corpo expressa Aquilo que é A representação Do que se passa Dentro de nós Então se nós olhamos Por sinais e sintomas Podemos ver aquilo Que se atua Em nós Dentro da lei De causa e efeito E podemos perguntar-nos O para que Daquele sintoma Não o porquê O porquê Nos deixa paralisados No passado O para que Nos leva Na perspectiva Do futuro Isto significa A serviço De que Está esta Enfermidade Para onde Ela me leva O que Ela promove Em mim O que Ela me ensina O que Ela traz Para mim Como aprendizado A grande maioria Dos doentes Não deseja cura Deseja somente Anestesia Vai nos médicos Ou nos tratamentos De saúde Somente querendo Calar a boca Do corpo Querendo que Aquele sintoma Desapareça Ora Sem dúvida Livrar-se De um sofrimento É parte Do processo De cura Mas não Representa cura Porque um sintoma Que é alijado Do corpo físico Sendo que a doença Permanece Ele apenas Modifica de lugar Sem Modificar A causa Que o originou Então Apenas Buscar Anestesia Apenas utilizar Pílulas Que tirem O sofrimento Ou Cirurgias Que modifiquem O corpo É como dar Uma demão De tinta Em parede Mofada Fica linda Por alguns dias Porque logo depois O mofo Manifesta-se novamente Porque o mofo Não é causa O mofo é efeito A causa É a infiltração Que gera Umidade Que permite Ao mofo Ali se desenvolver Então é justo Cuidar Cuidar da parede É justo Retirar o mofo E pintá-la É justo Rebocar E dar Uma nova Demão De tinta No entanto É necessário Ir na causa Que é a infiltração Da mesma forma É justo cuidar do corpo É justo Aliviar-nos De todo Sofrimento Porque a medicina É recurso de misericórdia É justo Transformar Aquilo que se expressa No nosso corpo físico No entanto Enquanto nos beneficiamos Do alívio Da medicação É preciso mergulhar No autoencontro No autoconhecimento Que gere Autotransformação Que gere Modificação interior Que gere Transformação moral Porque só assim Nós vamos atrás Da infiltração Que é sempre De natureza moral Posso fazer mais uma outra pergunta Até porque você não me leva mal Sim E a tua visão Como médico Como espírita Sobre o Alzheimer Porque o Alzheimer Não é um problema Só para a pessoa É um problema Para a família toda Que está envolvida Com aquele ser humano Como você vê isso Como espírita E como médico Por favor O Alzheimer É uma prova Predominante para a família Muito mais do que Para o indivíduo Porque quem verdadeiramente Sofre Os efeitos do Alzheimer São os cuidadores São aqueles que estão ao lado Os indivíduos Que passam Pelo processo do Alzheimer Entram no processo De alienação E não tem Grande sofrimento Porque não tem Percepção do sofrimento Não existe Um cérebro Intacto Há uma Degeneração cerebral É uma demência Então há uma Degeneração cortical Da parte Do córtex cerebral E então O indivíduo Vai passando A ter A perda Da percepção Do impacto Daquilo No início Tem E depois Deixa de ter Claro que está ligada A história pessoal Daquele indivíduo O indivíduo não passa Por aquilo Ao acaso Mas Aquilo se torna Uma prova Para a família Que está ao lado E as Causas Que levam A circunstâncias Como esta Elas são muito variadas Elas têm que ser Sempre particularizadas De pessoa para pessoa De família Para cada família Mas Nós temos visto No trabalho Com muitos pacientes Dentro da associação Médico-espírita Do Brasil Que Muito frequentemente Não como regra Mas como Algo que se vê Habitualmente Nós encontramos Por detrás Do Alzheimer Temperamentos Rígidos De comportamento Muita rigidez No campo Do julgamento Moral E da rigidez Consigo mesmo Muitas vezes Encaixotando a vida Dentro de padrões Pré-formatados Que levam a pessoa Obrigatoriamente A se comportar Dentro daquelas formas Sejam religiosas Sociais Morais Que a pessoa Estabeleceu E que ela usa Para julgar o mundo E a julgar A si mesmo Então talvez E somente talvez Essa estrutura Rígida De temperamento Gere um efeito Em alguns indivíduos De acordo com a sua Necessidade espiritual Determinando este nível De efeito No corpo físico Como um Efeito Daquele movimento De vida Que foi Vivido ali Ao longo Daquela encarnação Embora outras Circunstâncias Possam Atuar aí Gerando causas Sempre particulares Porque No terreno Das questões espirituais Nunca é uma receita De bolo É sempre Algo Individualizado No entanto Os médicos Geriatras Que trabalham com isso Dentro da associação Médica espírita Têm observado Uma recorrência Muito grande Desse tipo De temperamento E eu particularmente Tive A minha avó Com Alzheimer Grave Na nossa família Ela tinha exatamente Esse tipo de temperamento Não como uma pessoa Rígida Daquela rigidez Que às vezes Nós consideramos Negativa E má Mas como Uma rigidez decorrente De um processo De educação religiosa Muito formal Que levou A manter Uma vida Não é? Minha avó Por exemplo Ficou viúva Quando minha mãe Tinha dois anos de idade Ela criou seis filhos Sozinhos Não se permitiu Consociar-se novamente E passou Uma vida De muita Dificuldade De muita luta Para conseguir criar Os filhos E nós vimos ao longo da vida Todos os efeitos Que isso causou Desde a depressão Recorrente Até as alterações No temperamento E no comportamento E ela terminou a vida Com um processo De Alzheimer Intenso Né? Mas esse processo De Alzheimer intenso Muito mais que uma prova Para ela Foi uma prova Para quem? Para a família Então os cuidadores Dos pacientes com Alzheimer Quando não se cuidam Adoecem juntos Porque é um processo Não é? De cuidado Que leva à exaustão E leva até os limites Então o fato é Que cada sintoma Do corpo É uma representação Simbólica Daquilo que passa Na alma E nós podemos olhar Para isso Buscando A renovação moral A transformação Que leve Efetivamente A cura Cura é sempre Efeito Do processo De transformação Interior Por isso André Luiz Diz Que somente O doente Convertido Em médico De si mesmo Alcançará A cura Positiva Somente Aquele Que verdadeiramente Introjeta O processo Da responsabilidade Pessoal E da renovação É que pode Modificar-se Mas Dentro da lei De causa e efeito Há uma outra Questão Muito importante De nós Pensarmos Que é aquilo Que nós fazemos De nós No aqui E no agora Dentro daquilo Que são As nossas Vivências Atuais E há Uma circunstância Que frequentemente Nós sentimos Os efeitos De forma imediata E também Cronicamente Quando mantida Dentro de nós Que é Os desentendimentos E as mágoas A mágoa É um movimento De registro emocional De um interesse Se não atendido De algo Que não foi Satisfeito E que naturalmente Leva A uma Lesão E leva A uma Grande dificuldade Shakespeare dizia Com muita propriedade Que guardar mágoa É beber veneno Desejando que o outro Morra Aquilo age Em quem o guarda Muito mais De quem De a quem É dirigido Claro Que nós sabemos Pelo conhecimento Da ciência espírita Que os nossos Pensamentos E sentimentos Se expressam Conjugados Na forma de ondas Que vão Naturalmente Ser emitidas E vão atingir O seu Objetivo Ou o seu destino Então desde que nós Vibremos Algo A respeito De alguém Este algo Que vibramos Vai atingir Aquilo A que é direcionado Em decorrência Da força mental Em que é emitido E da constância Em que isto É emitido Mas Nós ficamos Repletos Daquilo que foi Emitido E naturalmente Aquilo que é emitido Vai retornar Para nós Acrescido Então há uma história Muito simples Que demonstra isso De uma forma Muito interessante Diz que um garoto Chegou em casa Muito magoado Com seus amigos De escola Por conta Daqueles Daqueles Desentendimentos Típicos Dos jovens E o seu pai Querendo dar-lhe uma lição Vendo que ele estava Muito magoado Que aquilo ao longo dos dias Não passava Levou-lhe para o quintal Mostrou-lhe uma parede Toda branca Deu-lhe um saco De carvão Bem cheio E disse para ele Você está magoado? Ele disse sim Está com raiva? Sim Então Fique à vontade Desconta naquela parede Aqui estão Os torrões De carvão Você pode descontar À vontade Expressar sua raiva Então o menino Foi pegando Um por um Aquele torrão E mandando na parede E um por um Ele mandava E à medida que ia fazendo isso Naturalmente ia fazendo a catarse Que é a expressão emocional Da sua raiva E ia se aliviando Até que quando o saco Chegou ao final O pai lhe disse Está aliviado? E ele disse Sim, estou Então olhe para a parede E ele olhou para a parede E eram riscos pretos Para todos os lados Porque o carvão batia Deixando a sua marca Aonde era emitido E então o pai lhe disse Você afetou esta parede? Todas estas marcas São resultantes Daquilo que você Determinou E ele disse Todas elas São sua responsabilidade Pegue um pano E vá limpá-las Uma a uma E então o menino Teve uma grande noção A respeito De responsabilidade No entanto o pai Disse-lhe Ainda E deu-lhe uma lição Muito maior Mas antes que você Faça isso Olhe-se No espelho E então mostrou-lhe Um espelho grande E o menino percebeu Que a parede Estava toda resplazada Mas ele era Fuligem de carvão Do alto da cabeça A planta dos pés E então o pai lhe disse Você certamente Atingiu e marcou a parede E agora deve se responsabilizar Por aquilo que fez No entanto Você está coberto Daquilo que você projetou Assim acontece conosco Quando nós guardamos mágoas Os maiores prejudicados Somos nós mesmos Nós ficamos cheios Daquilo que emitimos Então aquele que cultiva Os desejos de vingança Os desejos De tirar satisfação Na verdade Estão adiando A própria felicidade Porque ninguém Precisa se ocupar Da lei de justiça A lei de justiça É natural Ela ocorre Sem que nós Precisamos Lançar mão dela A justiça É naturalmente Produzida Pela lei divina E ela faz com que Se retorne a nós Tudo aquilo que for Justo Então aquele que deve Paga Aquele que merece Recebe Nem sempre Diretamente Daquele que feriu Às vezes De forma indireta Porque até que tenha A oportunidade De se fazer A reconciliação Dentro de uma relação Não depende Apenas de uma pessoa Depende De ambas Estarem prontas Para isto Embora a reconciliação Possa começar Dentro de cada coração Quando dentro Do nosso coração Nós damos um lugar De amor Para aquela pessoa Então desde então Nós já estamos Reconciliados com ela Em um determinado nível Não é? É por isso que o perdão É um recurso Excelente de saúde Porque ele nos exonera Das cargas negativas Que nós carregamos Perdoar É algo Que nós fazemos Em benefício De nós mesmos Aquele que perdoa Liberta-se Aquele que é perdoado Segue devedor O perdão Não exonera O outro Da responsabilidade Dos seus atos O perdão Só nos coloca Dentro de uma relação Harmônica de vida Em que nós Interagimos Através De um processo Pacífico De interação E não através De um processo De cobrança E de justiça Aquele que perdoa Retira de si O peso O peso Da dor O peso Da angústia O peso Energético Que carrega Sobre os seus ombros Pois o perdão É uma decisão Pela paz Quem decide-se Pelo perdão Decide por estar Em paz Consigo mesmo E com os outros E portanto Se coloca Na sintonia Da lei Do universo Pois deixa Para a vida Aquilo que for Da lei De justiça A pena se ocupa Daquilo que é Seu Daquilo que é justo Daquilo que é Adequado Daquilo que é O processo Natural De reconstrução E de reparação De si mesmo Sem perdão Não há saúde Quando nós Ficamos Presos Dentro das circunstâncias Da cobrança Nós ficamos Nos infligindo Castigos E punições Desnecessários Porque adiamos A nossa felicidade Não a felicidade Do outro E claro Quando nós Não perdoamos Numa relação Não é possível Que exista relação Porque uma relação É feita entre dois humanos E dois humanos São sempre imperfeitos Não existe relação Entre seres perfeitos Isso é no plano Angélico Que nós não temos Nem conhecimento De onde se dá Aqui na Terra Não é Aqui na Terra Só existe relação Entre dois humanos Isso significa Que você nunca vai ser perfeito Nem vai encontrar Perfeição no outro Por isso Não existe relacionamento Sem compaixão Não existe relacionamento Sem aceitação Não existe relacionamento Sem relevar as faltas Sem viver As circunstâncias Que são as mais difíceis Pois só assim Um relacionamento Pode verdadeiramente Ter e cumprir O seu objetivo Muitas pessoas Dentro da relação De casal Muito frequentemente Dizem assim Vou tolerar Esta mulher Ou vou tolerar Este homem Até desencarnar Depois nunca mais Quero ver São os caridosos Espíritas Não é Eu amo muito Vou tolerar Este traste Até desencarnar E roga a Deus Que desencarne rápido Isso é a mesma coisa Que assinar O documento Para a próxima encarnação Isso é quase A garantia De que vai voltar junto Então vou contar Um caso Para vocês Eu fiz parte De uma casa Que Homenagei Uma mulher Que foi uma mineira Mineira Arretada Mineira Arretada Eu brinco Que é uma mistura De mineira com baiana Daquelas que Fazem e acontecem Vocês imaginam Que ela era Merendeira de escola Nunca ganhou Um salário mínimo Do Brasil Mas teve seis filhos Adotou mais três Mais três casais De idosos E dava sopa Para a comunidade Era uma mulher Que sabia Fazer e acontecer Não é? Um dia ela chegou Em casa Com uma forma de gelo Os filhos olharam E perguntaram Mãe, para que Essa forma de gelo? Ela disse Para a minha geladeira Que geladeira Mãe, senhora Não tem uma geladeira Para a geladeira Que eu vou ter E foi juntando De peça em peça Dizem os filhos Que até que ela montou A própria geladeira E teve a geladeira Que ela quis Então era daquelas Decididas Que sabia correr Atrás das coisas E essa mulher Era casada com um homem Que se chamava Seu Dema E o Seu Dema De fato Era o Dema E os dois viviam Em pé de guerra Brigavam A torto E a direito E eu falo que o Dema Não era um homem muito esperto Não Porque um dia Ele falou para ela Sim A senhora decida Ou seu trabalho Social Ou eu Antes que ele acabasse De falar As roupas dele Estavam voando Pela janela E ela mandando Ele ir buscar Do lado de fora E só retornar Quando aprendesse A respeitar O trabalho Que ela fazia E um dia O atrevido Do Dema Resolveu levantar A mão Para bater Nessa mulher Para a mulher Não se levanta Nenhum dedo Quanto mais Uma mão Mas para uma mulher Médium E médium De efeitos físicos Isso é suicídio Completo Na hora que ele Levantou a mão Para bater nela O mentor espiritual Dela incorporou Com uma mão Levantou um armário Cheio E os filhos Assistiram a cena Disseram que era Um armário Pesadíssimo E esse fenômeno Allan Kardec Explica no livro Dos médiums O fluido Do perispírito Do espírito Associado com O fluido Do perispírito Do médium Com sensibilidade Para a materialização Cria uma combinação Fluídica Que envolve o objeto Anulando o peso Da gravidade Sendo comandado Pela força mental Do espírito É um processo simples Então O espírito Com a força mental Comandou Aquele processo E criou Toda aquela realidade Com uma mão Levantou o armário Jogou em cima do homem E disse para os filhos Ai de quem tirar ele aí de baixo Vai se ver comigo Que é para ele aprender Que para a mulher Não se levanta Nenhuma mão Ela era médium Mas naturalmente Não era espírita Trabalhava naquela moda Do interior Dentro da sua própria casa E nem o próprio mentor Não é? A gente vê também Que os seus métodos Não são Tipicamente Espíritas É E este era o mentor Imagina se fosse O obsessor Que tivesse incorporado Tinha ido na cozinha Pegado uma peixeira E resolvido o assunto Mas o fato É que aquele homem Nunca mais levantou a mão Para bater nela Bastava ouvir o nome Do mentor Que ele corria léguas De medo Que ele Novamente Aparecesse Então Os dois viviam Nesse pé de guerra E ela dizia assim Vou tolerar esse homem Até desencarnar Depois nunca mais Quero ver E ela desencarnou cedo Com cardiopatia chagásica A famosa doença de chagás Que leva A hipertrofia do coração Gerando insuficiência cardíaca E a pessoa morre Então ela desencarnou cedo E então A primeira mensagem Que ela mandou para o filho Através de Chico Xavier Começava assim Meu filho Agradeço a Deus A oportunidade misericordiosa De retornar à vida física Com seu pai O filho disse Não é mamãe É obsessor O Chico errou Pela primeira vez Mamãe escreveria Qualquer coisa Menos isso Mas na sequência A mãe explicava Porque aqui Do lado de cada vida Tive acesso Aos nossos registros Espirituais E pude constatar Que nós temos Voltado juntos Inúmeras vezes Sem termos aprendido Até hoje Verdadeiramente A nos amarmos Daqui para frente Ser liei Protetora espiritual E se tornou Uma obnegada protetora Como aqueles espíritos Familiares Que Kardec descreve Que nos auxiliam Porque tem ligações Pessoais de afeto E que ao lado Dos nossos mentores Permanecem Velando por nós Ao longo de toda a encarnação Mas estes espíritos Nos inspiram Não pode violentar Nos a consciência Nos sugerem Não podem fazer por nós Nos ajudam Mas não podem Tomar-nos as mãos Então ela Embora inspirasse E socorresse-o Não logrou Transformá-lo Ele continuou O mesmo Quando ele foi desencarnar Os espíritos Estavam preocupados Com ele Porque ele haveria De fazer sintonia Com aqueles Que o perturbavam E porventura Poderia ser levado Para regiões De sofrimento Mas vocês vejam Nós vemos Que a vida nos socorre Nós pensamos Que a vida nos socorre Apenas por nosso merecimento Se fosse assim Nós estávamos Em má situação A vida nos socorre Muito mais Por misericórdia Do que por merecimento Não é? Lembrei aqui De uma situação Vou só fazer um parênteses Para contar para vocês Lembro que lá Na Associação Médico Espírita De Minas Gerais Certo dia Os espíritos disseram Para nós assim Meus filhos Vocês estão reclamando Da vida Nós gostaríamos Apenas de lembrar Que vocês Aqueles que estão aqui Reunidos como médicos E dirigentes São espíritos Que se nós fôssemos ver Do ponto de vista De merecimento Não tinha direito Nem a ter casa O que vocês têm São devido Ao trabalho Que executam Então realizem Sem queixas Mentor Sabe Intervir No momento certo Outra De lá da Associação O Roberto Lúcio Nosso querido amigo Psiquiatra Um dos fundadores Da Associação Certo dia Estava no carro No táxi Indo para Para a reunião E pensando assim Oh meu Deus Se eu não tivesse Os três filhos Que tenho Ele tinha tido Cuidados com os filhos Naquele dia Se eu não tivesse Os três filhos Que tem Como que eu estava Numa vida boa Com o que eu ganho hoje Com o que a minha esposa Daríamos para estar Tendo uma vida Usufruindo De uma outra Qualidade de vida E foi para a reunião Só pensou isto Quando chegou na reunião O espírito se manifestou E disse assim Robert Respeito daquilo Que você pensava No táxi Eu gostaria De te dizer o seguinte Você tem O que você tem Por merecimento Dos seus filhos Você é apenas Usufrutuário Se você não tivesse Os filhos Não teria Os recursos Que tem hoje O merecimento É deles Então vocês vejam Que a vida Nosso ocorre Muito mais Por misericórdia Do que Por merecimento Direto Não é verdade? Então eu sempre brinco Assim lá em Minas Gerais Gente, pega com a misericórdia Não pede o merecimento não Pega com a misericórdia Que é muito melhor Então no momento Que ele foi desencarnar O Dema Os espíritos Preocupados com ele Planejaram socorrê-lo Por quê? Porque ela tinha méritos E ele era débito Dela Então por merecimento Dela Eles socorriam A ele Vocês vejam Que interessante que é Como que as coisas Dentro do processo da vida São bem orquestradas Mas para socorrê-lo Eles deveriam Inspirar-lhe Uma questão Positiva Dentro da alma Então Quando ele estava Naquele estado Que Allan Kardec Chama De opassamento No primeiro capítulo Da segunda parte Do livro Céu e Inferno Quando o espírito Fechou os olhos Do corpo físico Mas ainda não abriu Os olhos Para a vida espiritual E vivencia Aquele processo Chamado de Hiperminésia retrógrada O processo De ativar A memória Para virem Rápidos lances De segundos Toda a encarnação Ao finalizar aquilo Os espíritos Despertaram Magneticamente Quando ele Abriu os olhos Para a realidade espiritual A primeira coisa Que ele deveria encontrar Era algo Que o inspirasse Uma satisfação Ou uma felicidade Para que ele Fizesse sintonia Com o que havia De belo dentro dele Não com aquilo Que havia De tormentoso Então Vasculhando O seu arquivo mental Eles viram Que o dia Do seu casamento Foi um dia Muito feliz Então Quando ele Abriu os olhos Ela estava Vestida de noiva A semelhança Do dia Em que se casou Aquele vestido E aquela roupa Simples do interior Das minas gerais Aquele ambiente Fluidicamente construído Pela força mental Do espírito Que plasma O que deseja Tudo Se assemelhava Aquele dia feliz Quando ele Abriu os olhos E viu tudo aquilo Naturalmente Conectou-se Com aquele momento De felicidade Então Ela Emocionada Lhe dirigiu A palavra Estendendo-lhe as mãos Dizendo Desperta Dema Que nós estamos Casados Novamente Em nome de Jesus Pegou-lhe nos braços E levou-lhe Para a zona De tratamento espiritual Porque é Da natureza Da lei Que aquele Que caminhou mais Retorne Sobre os seus passos Para socorrer Aquele Que está Na retaguarda Então Dentro do campo Das relações Não basta Tolerar A tolerância É somente Um dos ingredientes Que levam Ao sucesso De uma relação A tolerância Deve-se somar O perdão A benevolência A concórdia A indulgência A caridade A paciência A ternura Nós devemos Olhar sempre Para aquilo Que está cheio Para manter Uma relação Quando começamos A olhar naquilo Que está vazio Nós minamos A relação Toda relação Se sustenta Na admiração Quando nós substituímos A admiração Por crítica Esta relação Fenece O segredo Da relação Chama-se Admiração E para admirar O outro Não precisa ser perfeito Nós só precisamos Focar naquilo Que é cheio E belo No outro É uma escolha Não se trata De merecimento Se trata De uma escolha De olhar Para aquilo Que está Reluzindo Para aquilo Que está Brilhando Dentro do coração Do outro Isto É que faz Com que a gente Esteja Permanentemente Atraído Uns para os outros É quando a gente Brilha A luz Da admiração Porque admiração Significa Eu olho para aquilo Que é belo Aquilo que está Cheio em você Afinal de contas Se vocês repararem Todo relacionamento Começa com um processo Obsessivo natural Deus foi muito esperto Você ia porventuras Olhar para os defeitos Daquela pessoa Com a qual você Deve se consorciar E escolher Mesmo assim Uma vida com ela Não Então Deus criou Uma obsessão E não é obsessão Simples não É fascinação Aquela obsessão Que nós perdemos A capacidade de raciocínio Como é que chama? Paixão Exatamente Na paixão Você acha Que você está vendo A realidade Mas você está vendo Só o que você quer ver Você está vendo Só aquilo que te falta Você está vendo Só aquilo que você Quer encontrar Não é? Só aquilo que você procura A realidade você vai descobrir Depois que for Juntar os travesseiros Na hora que começar No dia a dia Acontece que hoje em dia Com dois meses Estão casados Com três Acha que é alma gêmea Com quatro Alma gêmea Virar o gema E está amarrado Em nome de Jesus Não é assim? Não é Porque no quinto Já está divorciado E aí já está procurando Sempre o outro Quando nós vivemos A escravidão Das paixões E das buscas E das buscas egóicas Nós estamos sempre Em busca Do próximo relacionamento E sempre achando Que o próximo relacionamento Vai ser melhor Então nós queremos Sempre a próxima pessoa A próxima parceira O próximo parceiro A próxima Porque o próximo Está sempre na fantasia E a fantasia Nunca é realidade A vida real Se sustenta Na realidade E é exatamente Quando a paixão Se afasta E nós olhamos Para a realidade É que então O amor pode acontecer Porque então Descobrimos Que o pavão É bonito Mas o pé É horroroso Descobrimos Que não só A bruxa Se transforma Em princesa Mas a princesa Também vira bruxa É só dar o estímulo Correto Não é? Você vai descobrindo A luz e a sombra Do outro E então Você decide Focar Na luz Então você decide Focar naquilo Que está cheio Então você decide Focar naquilo Que é Alvo de admiração Então Este relacionamento Pode ter futuro Mas Se olhamos Para aquilo Que está vazio Para aquilo Que ainda não está Acolhido Amado Então Aquele relacionamento Fenece Quantas pessoas Se transformam Ao sabor Dos acolhimentos Amorosos Que o relacionamento Promove Mas ninguém Se transforma Dentro das críticas E das exigências Das cobranças De um relacionamento Isso promove Só controle E controle Não é transformação real Controle É modificação Para agradar o outro Transformação verdadeira Só vem do poder Do amor E ele Vem sempre Da admiração Então o segredo Para sustentar uma relação Chama-se Admiração É Olhar para o outro Com beleza O outro está se afastando O relacionamento Parece perigar Começa a brilhar Olha para outra pessoa Com admiração E só atrai de volta Isso Atrás Para perto Mas se você quiser Que ela se afaste Basta criticar Basta se encher De crítica Mas se quiser Manter um relacionamento Basta brilhar Que o outro vem Não precisa controlar Não precisa Limitar Não precisa Sufocar Apenas brilhe Há uma imagem Muito bonita Para isto Vocês sabem Por que as galinhas Ciscam? Não? As pessoas pensam Que as galinhas Ciscam para encontrar Minhocas Mas não é Elas encontram As minhocas E as comem À medida Em que ciscam Mas as galinhas Ciscam porque Precisam de pedras A sua moela Que é o seu órgão Digestivo Necessita de pedrinhas Para fazer a digestão Para atritar Com o alimento E fazer com que o alimento Entre no processo Da Da digestão Não é? Mas para que essas pedrinhas Sejam adequadas Elas têm que ter Bordas cortantes Então como é que a galinha Sabe qual é a pedrinha Adequada? Ela vai ciscando E procurando ali Como que ela sabe Qual pedrinha Que ela precisa? Aquelas que têm A borda cortante Brilham Ao sol Então a pedrinha Brilha E a galinha Escolhe A pedrinha Brilha A galinha Escolhe Assim também é Nos relacionamentos Quando a gente Brilha A gente atrai A atenção do outro A gente atrai A escolha do outro A gente atrai O melhor do outro Então para segurar Um relacionamento Não há que controlar Há que brilhar E para brilhar Basta mudar a postura Dentro do coração Isso também é Ação e reação À medida que você age Sente a reação Imediata Na postura Do outro Para você Então nós olhamos Então nós olhamos Muito para a postura Do outro Nós não olhamos Para o que na nossa postura Determina a postura Do outro Mas quando olhamos Para qual postura Nossa Atua Na postura Do outro Então nós entramos No verdadeiro tesouro Da vida Porque só temos Poder sobre Nós mesmos E sobre nós Nós temos Verdadeiramente poder É o poder Da autotransformação Amorosa Igualmente Nós também merecemos A nossa admiração Nós também merecemos Que foquemos Naquilo que de belo Brilha em nós Nós também merecemos Acolher-nos Com aquilo Que de melhor Há em nós Todos nós Temos sombra Todos nós Temos algo Não amado Não acolhido Não resolvido Todos nós Trazemos contas Do passado Parceladas Todos nós Trazemos dívidas Dores Insatisfações Todos nós Temos motivos Se quisermos Para queixar Mas todos nós Temos motivos Infinitos Para agradecer Todos nós Estamos cheios Todos nós Recebemos muito mais Do que precisamos Todos nós Estamos em um mar De abundância Somos nós Que escolhemos Aquilo Que focamos E aquilo No que focamos Determina o efeito Imediato Sobre nós Gerando satisfação Insatisfação Felicidade Infelicidade Paz Ou Agitação Então nós Devemos acolher A nossa sombra Isto significa Não negá-la Acolhê-la Como parte De nós Com gentileza Porque é só No processo Do auto acolhimento Diz Jung Que nós Entramos na Autotransformação Sem briga Sem disputa Mas focando Na nossa luz Brilhando Brilhando para nós Mesmos Brilhando para a vida Brilhando nas relações Brilhando com o nosso melhor Quando brilha a nossa luz Resplandecem as boas obras Diz o Evangelho E então nós cumprimos Aquilo que nos compete O que nos compete Não é sermos perfeitos O que nos compete É sermos inteiros Agora O que é ser divino Não é ser perfeito Ser divino É ser humanamente inteiro Dentro da inteireza De cada momento É estar presente Na inteireza Do seu processo evolutivo É acolher a integridade Daquilo que você é Daquilo que você está A caminho daquilo Que você deve ser Porque o que você deve ser É um sonho de amor de Deus E isso fatalmente Você se revelará Mais dia Menos dia Você pode escolher caminhos Mas não pode eleger destinos O destino já está prefixado E nós todos caminharemos Para este movimento de amor Para este movimento de integração Para este movimento de paz E à medida Que nos entregarmos A este movimento amoroso Permitiremos Que ele se faça Fonte em nós Cada um de nós É um sonho de amor do Pai Cada um de nós Está marcado Pela presença de Deus Singular No seu coração Cada um de nós Traz em si Um sonho particular E um projeto de amor Especial de Deus Por isso nos diz O Espírito Dias da Cruz Que quando Deus olha Para a criatura Não vê uma obra Imperfeita Vê uma obra Perfeita Em execução E sabe que obra Perfeita sua Não falha Então ele ama O que nós vivemos Para a qual vivemos Para a qual caminhamos Em Deus existimos Em Deus nos movemos Diz Paulo de Tarso É nesta força amorosa Que nós temos realidade É esta força amorosa Que nos guia É esta força amorosa Que vibra em nosso coração E é a ele Que nós entregamos O nosso coração E o nosso destino Rogando ao Pai Que nos ampare E nos fortaleça Hoje e sempre E nos fortaleça E nos fortaleça E nos fortaleça E nos fortaleça